Olá estudante, professor, pai, mãe, tio, tia, avô, quem está assistindo aí agora, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Guilherme da ETI AlproLins 2 e hoje aqui tenho dois convidados super especiais, ok? Vamos conhecer eles. Vamos lá? Quem é você? Meu nome é Ariel, sou do sexto ano B. E você? Meu nome é Newton, eu sou do sétimo ano. Boa, e como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos bem, eu também. Tá bem? Eu também. Beleza. Antes de eu fazer aqui algumas perguntas, a gente vai lá ter um papo, gente, sobre autoconhecimento e autoestima. Vamos entender que autoconhecimento é aquela investigação de si mesmo, né? E a autoestima é aquilo que faz a gente se sentir bem, né? A gente tentar trabalhar essa parte para a gente ter uma boa estima no nosso dia a dia. Eu nem vou entrar muito em detalhes aqui, não, porque vamos entender um pouco mais deles, né? O que eles pensam sobre autoestima, sobre esse autoconhecimento. Então, Ariel e Newton, eu queria saber de vocês assim, né? No nosso bate-papo leve aqui que nós estamos, como que vocês acham que a escola tem provocado, tem instigado vocês a buscar o autoconhecimento? Geralmente, na escola, ela sempre fala que a gente pode fazer o que a gente quiser. Ela sempre mostra para a gente o que a gente deve fazer. E isso faz com que a gente pense. Eu devo fazer isso? Como é para fazer isso? Se eu gosto de fazer isso? Muitas vezes eu não gosto da aula online. Eu vou falar a verdade. Eu preferia ir presencial. Mas nesse momento que estava vendo, a aula online é a melhor escolha. Eu... Mas mesmo não gostando da aula online, eu sei que é necessário. Ou seja, era um conhecimento que eu não tinha. É algo que eu não sabia que eu não ia gostar. E nessa quarentena também, se você buscar se autoconhecer, você vai descobrindo várias coisas que você gosta. E você nem sabia, sabe? Boa, legal. E você, Ariel, o que você pensa? Bom, eu acho que a escola é bem aberta, né? Para conversar com os estudantes. E ela sempre estimula a gente a não abandonar nossos sonhos, correr atrás. Aí eu acho que isso é muito legal, porque acaba estimulando a gente a não desistir do que a gente quer, né? Eu acho que é isso. E acaba a gente se conhecendo melhor. A gente acaba se conhecendo. Boa, interessante, né? Interessante a gente ver, então, que quando vocês falam de autoconhecer, a escola cria um ambiente, né? Para que vocês possam se conhecer melhor, né? E aí buscar seu sonho, ver o que você gosta, o que você não gosta, porque isso é autoconhecer também, né? Eu não sabia que eu ia gostar de praticar experimentais, eu vou falar a verdade, porque eu nunca tinha estudado isso. Mas cheguei lá na escola, comecei a ter aulas e isso eu achei, ah, que interessante, gostei da aula. Eu acho que isso, eu acabei me conhecendo, né? Durante o sétimo ano, mudou, não é mais só ciências, ficou ciências da natureza e ciências humanas. E eu pensei que eu não ia gostar de ciências da natureza, porque eu geralmente não sou muito apegada a isso. Só que é uma das minhas matérias favoritas. Nossa, então olha a importância, né? De vocês estão se conhecendo agora, mesmo na quarentena, com a gente, professor, professores que estão assistindo aí, vocês sabem, a gente sente falta dessa aula presencial, desse contato com os estudantes. Então não são só vocês, tá? Mas olha que interessante, né? Mesmo na quarentena, com essas dificuldades, vocês estão buscando esse autoconhecimento. E agora vamos um pouquinho falar da autoestima, então. Eu entendi bem como que a escola pode instigar, né, esse autoconhecimento. Como que vocês acham que a escola pode ajudar vocês, instigar vocês, então, né, nessa autoestima? Ajudar a gente na autoestima, né? Bom, eu acho que quando a gente tiver algum problema, a gente falar com os professores ou a diretora, porque eles vão estar ouvindo a gente, vai estar nos ouvindo. E ele pode acabar resolvendo o problema, tipo, eu não vou falar quem é, não vou citar nomes, mas eu tive um problema lá na escola, eu falei com a diretora. Ela me ajudou a resolver lá e a minha autoestima melhorou. Boa, legal. E isso de você, de seu problema ser resolvido, quando você fala com, digamos assim, meio que uma autoridade na escola, geralmente faz você pensar que você é importante, você é mais importante, você percebe que seu problema foi resolvido porque realmente se importa com os alunos, realmente querem ver todos bem. Isso faz você pensar que os outros também se importam com você. Nossa, gente, olha que maravilhoso. Então, anota até aí, tá, professores e pais? A questão pra eles é quando vocês se sentem escutados, né? Quando vocês vão pra tentar resolver um problema e vocês fazem parte da solução desse problema, aumentar a autoestima de vocês, né? Vocês se sentem pessoas úteis, né? Que a gente se sente útil e a gente sabe que pode ajudar alguém, outra pessoa que está com um problema. E eu tive um problema de autoestima e quando eu falei com os meus amigos da escola e com alguns professores, eles sempre me falavam, você não dá lugar pro que os outros dizem, você tem que se conhecer melhor, saber o que você é bom, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa legal, você pode pensar, muitas vezes, que você não é uma pessoa legal, mas se você tentar se conhecer melhor, você vai ver as coisas boas que você já fez. Nossa, legal. E legal que vocês juntaram, né? Se a gente for analisar o que vocês acabaram de falar, juntou o autoconhecimento com a autoestima, tudo junto e misturado, que é maravilhoso. E justamente tem a mesma coisa, né? Porque pra gente ter autoestima, a gente também precisa se conhecer melhor, pra gente conseguir ter uma autoestima maior. Legal, né? Porque você conhecer alguma coisa que você é bom, acho que é aumentar a sua autoestima, né? Sim, porque a gente fica mais feliz, porque descobrir algo novo sobre você, descobrir algo que você pode fazer, algo que você consegue fazer e fica mais feliz. Geralmente, a diferença entre a autoestima e o autoconhecimento é justamente a única coisa que você pensa sobre você. O autoconhecimento é você descobrir e a autoestima é pensar sobre aquilo que você descobriu de você. Nossa, legal. Nossa, que reflexão, hein, gente? E assim, só pra gente agora, até um... Vamos finalizar, né? Vamos finalizar do melhor jeito possível. Se vocês tivessem a oportunidade, né, de dar uma dica, né, sobre autoconhecimento, autoconhecimento pra quem tá assistindo agora, pra quem vai assistir, qual dica vocês dariam pra essa pessoa sobre autoconhecimento primeiro? Eu daria, não desista, você tem que se conhecer melhor, você não pode jogar lá dizendo, ai, eu não gosto disso. Mas se você dizer que não gosta daquilo e, ao menos, nem tentar, não tentar fazer nada, você não vai estar se conhecendo. Se você tentar fazer isso e acabar gostando, vai ser mais uma coisa que você tá se conhecendo e a sua autoestima vai melhorar. Ah, então não desistam. Não desista dos seus sonhos, não desista disso. Eu também acho em relação a você tentar fazer coisas novas. Você ter novas experiências sempre vai te mostrar algo que você goste ou não. Vai melhorar sua autoestima, vai ver que você pode ser bom em alguma coisa, você pode ser bom em algo que você realmente gosta. Não é tipo ser bom em uma matéria na escola qualquer. É tipo ser bom na sua matéria favorita. Porque você realmente tá se dedicando àquilo porque você se conheceu, você se deu o trabalho de tentar fazer aquilo. E é como já disseram pra mim. Se você não acredita em si mesmo, ninguém mais vai acreditar. A gente primeiro tem que se conhecer pra depois os outros começarem a conhecer. Porque tem muitas pessoas que julgam a pessoa logo de cara, mas não sabem o que a pessoa faz. Não sabem de nada, não sabem o que a pessoa tá passando. E isso acaba deixando a autoestima da pessoa, da pessoa baixa. Mas não diga o que os outros dizem. Porque o que eles dizem não é importante sobre você. Mas e sim o que você pensa. Boa. Então gente, se a gente for analisar, né? Eu vou só repetir a dica de vocês dois, que foi duas dicas assim maravilhosas. E vamos pensar então, né? Que se a pessoa se permitir se conhecer, né? Se ela se permitir se conhecer, ela vai descobrir se ela gosta daquilo ou não. E não tem problema nenhum ela descobrir que ela não gosta, né? Se ela descobrir que ela não gosta, pronto. É um autoconhecimento também. Ela não gosta, né? É, ela descobriu que não gosta de alguma coisa, né? E... Não tem problema a pessoa não gostar de algo. É... Como é que eu posso dizer? A escolha dela, né? Ela... Eu coloquei o aparelho recentemente e foi um autoconhecimento. Eu descobri que ela não gosta disso. Tá vendo? Esse é um bom exemplo, tá vendo gente? Pra você que está assistindo, veja, coloque o aparelho, veja se você acha que ela gostar dele ou não, tá bem? Então, só pra gente finalizar aqui a nossa sessão, quero agradecer muito ao Newton e a Ariel. Como vocês podem ver, gente, foi um bate-papo aqui muito rico entre nós. E deixar uma mensagem final também, né? Como vocês podem ver do que eles falaram aqui, O autoconhecimento, eu acho que independe da idade, né? Eu não sei vocês aí que estão assistindo, mas quando eles falaram, é muito claro mesmo pra mim, né? Que sou mais velho do que eles, mas eu sou novo, tá? Que eu ainda estou me autoconhecendo, né? Essa quarentena, ela está me permitindo conhecer todo dia, eu vejo coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Então, pra você que está assistindo, estudante, pai, professor, mãe, enfim, quem está assistindo, Vamos nos permitir, como os dois falaram, vamos nos permitir conhecer, né? Vamos descobrir o que a gente não gosta, o que a gente gosta, pra que assim, né? Eu vou até, o que eles falaram aqui, você conhecendo algo que você gosta, provavelmente você vai ter mais prazer na hora de estudar, de ver aquilo. E mais autoestima, né? Porque você vai estar feliz, e a gente também tem que se acriar às coisas novas, né? Mas, tipo, se você quer alguma coisa que vai lhe fazer mal, deixa pra lá, porque senão acaba se machucando essas coisas. O autoconhecimento e a autoestima estão totalmente ligados, porque se você se autoconhece, você sabe que te deixa desconfortável, que te deixa mais confortável, que te deixa feliz, que te deixa bravo, que te deixa triste. E aí você vai sempre estar melhorando sua autoestima, porque você vai focar só nas coisas boas. Boa, legal. Então, gente, acho que deu pra entender muito bem desse papo, deu pra aprender muita coisa. E lembre, né, gente, vamos nos permitir lembrar que a autoestima nunca, a nossa autoestima nunca vai estar sempre alta, toda a gente vai em cima, vai ter esses períodos de baixa, né? O que é natural. Só que é isso, o autoconhecimento às vezes pode ser uma ferramenta pra te ajudar nessa sua autoestima. Então, no mais, né, muito obrigado aí pra você que está assistindo, espero que você tenha aprendido muito nesse papo. Vocês querem agradecer aí o pessoal que está assistindo. Obrigada por estar assistindo. E é isso. Vamos dar tchau? Vamos dar tchau juntos? Tchau!